Bom, 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 bom Bom, 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 bom Amém. Amém. Uma cantiga, ai eu tenho um montador Anda cá amigo João, anda cá amigo pastor Anda cá amigo João, anda cá amigo pastor Eu sei que tu cantas bem Eu sei que tu és bairrista Eu sei que tu cantas bem E sei que és bairrista Não quero cantar contigo Quero cantar com o Faifista Não quero cantar contigo Quero cantar com o Faifista Eu quero com o Faifista Dile o teu amore Se não souber cantar Que canta o Salvador E se não souber cantar Quero cantar com o Faifista Não quero cantar com o Faifista E se não souber cantar com o Faifista Só vai joinha E se não souber cantar com o Faifista Quero cantar com o Faifista Não vai dar conta do recado, mas acho que logo a noite não vai dar conta do recado. Não vai dar conta do recado, mas não vai dar conta do recado. Não vai dar conta do recado, mas não vai dar conta do recado. Não vai dar conta do recado, mas não vai dar conta do recado.